Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês estão vendo aí o vento? Tá ventando muito aqui em Cabo Frio e um frio horrível. E nós estamos aqui na rua, indo lá no mercado, que hoje o Marcelo vai fazer um almoço e a gente vai gravar e mostrar pra vocês aí o que ela vai fazer. Vamos ver se a gente encontra uma promoção, né? Que esse almoço que ela quer fazer... Eu vou ficar... Quase que eu caí. Quase que eu caí. E aí é um pouco caro, né gente? Mas a gente vai fazer... Então o vídeo de hoje vai ser de culinária, tá? E a gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai comprar. Então um beijo e bora lá pro vídeo. Gente, essa é a comida, ó. Vai ser feita só que tá congelado, né? E é R$ 26,69. E só tem quanto aqui? Meio quilo. Meio quilo é a metade de gelo, né? Eu não sei se vai valer a pena, não. A gente vai pensar aqui, porque é caro, né? Hoje comer Corpus Christi, né? Eu costumo comer alguma coisa de peixe, assim. Eu não gosto de comer carne. Bolinho de batalhau. O outro tá R$ 55,90, ó. Só que ele não é descascado. E aí? Eu pensei que ele é bombolinho. A janta eu já não sei. Ó, isso aqui é polaca, salgado. Pessoal, tudo muito caro, tá? Hoje em dia pra comer peixe tá difícil. Isso aí eu nem gosto de fazer esse peixe polaco. A corvina tá R$ 19,99. Tem que eu peço pra cortar? Fazer um peixe? Ah, pode fazer um peixe com pirão. Mas quem copa? Qual é o cara da coxaria? Um peixinho com pirão vai cair bem, né, gente? Há muito tempo que a gente não come. E hoje, como a gente recebeu vale a refeição, vale a alimentação, a gente vai fazer uma graça aí. Mas ele tá muito caro. É o melhor peixe que tem. A carne dele, ele é vermelhinho, ele tem gosto de camarão, aquele peixe. É. Vamos ver. Vamos ver essa corvina aqui. Eu acho que não tá bom, não, pessoal. Olha o olho dele, ó. A gente vê o peixe que tá bom pelo olho. E não tá aquele olho vivo, assim. Nenhum dele tá bom? Não. Nenhum dele. É o peixe que já tá em um tampão. Gente, nós compramos isso aqui, ó. Isso aqui, compramos aquele saquinho mesmo só, que a gente vai fazer o estrogonofe. E isso aqui, ó, farinha de avê integral. Isso aqui é um leite de soja. E agora eu vou tomar essas coisas assim, né? Depois que eu tive dengue, pessoal, tem que fazer uma dieta. Aqui, ó. Pão integral. E o resto daqui, ó. Isso aqui é um nhoque também, que a gente vai fazer uma receitinha. Maçã e essas coisas. Agora eu vou pegar ali o óleo. Olha que lindo. Já pegou o óleo. Tá vendo? Foi na minha frente. Então a gente vai pegando aqui, ó. É, papel toalha, né? Que você pega pra limpar. Não, você deveria comprar isso aqui, ó. Porque você pega pra limpar outras coisas. Mais o que que a senhora deseja? Tem água. Água lá do outro lado. Agora a gente tá vendo aqui qual desinfetante levar, né? Quem tem cachorro, na mole não. Gasta muito desinfetante. E os preços estão aí, pessoal, ó. O V já tá R$11,29. Mas a gente quer um bem baratinho. Ó, tem esse aqui, Upa. Que é R$6,89. Mas a Marcella não quer levar ele. Então esse daqui também é muito cheiroso. Esse aqui é do celular. Cheiroso. Cheiroso. Mais. Quanto é esse? R$7,10. Esse é R$7,10. Lava esse aí, ó. Olha. Esse aqui é R$4,73. É limão, ó. Hum, esse é cheiroso. Abra esse aqui. Não gostei, não. Não gostei, não. Esse ali eu gostei. Esse aqui eu usei da outra vez, mas eu enjoei dele. Esse? Cheiroso também. Eu acho que tem que ser um bem forte. Esse também é bom. Pega aí logo, qualquer um. Vambora. Vamos. Gente, esse daqui que são bons. Mas olha o valor. R$16,29. R$16,29. Esse aqui dilui com água. Mas olha. Olha, esse aqui é um espetáculo. É. R$7,29. R$7,29. Desse aqui, ó. Mas olha o preço. Não tô podendo agora não. Pra guardar coisas da cozinha. Porque lá em casa, a gente não tem como lavar a louça. Aí, R$33,79. A bacia também. Servia a bacia. Porque eu ia lavar, não tem preço. R$22,49. Eu ia lavar as coisas e botar aí dentro. Depois enxugar e guardar. Essa é a minha intenção de comprar. Porque fica horrível. Não tem lugar pra guardar. Isso aqui é pra limpar a pia. Também tô precisando. Ai, gente, olha. A gente precisa de tanta coisa. E ainda não conseguimos comprar tudo. Eu tô falando que a gente precisa disso aqui, ó. Pra lavar a louça. E guardar e depois secar. Porque a gente não tem como botar. Ah, esse aqui também é bom. Só que, olha lá o valor. R$50,00. Então, ainda não dá. Mas, breve vai dar. O engraçado é que a gente veio só comprar um negócio pro almoço, né? E aí, a gente fica comprando tudo. Aqui. Não gosta desse aqui, não? Não. R$24,00. R$23,99. É pra cabelo cacheado, ó. Dá dúvida. Deve ser bom, hein? Ó, esse daqui também é bom, ó. Bom pra caramba. Ai, gente. Tá muito caro. Olha esse. Cabelo. Qual? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Você gostou. Ah, tá. R$23,00. É, não dá pra nós duas, porque vai acabar a hora. Não, não dá pra você, né? É, porque eu uso bem pouquinho. Agora você não tem limite. Isso aí não presta. Creme de pentear. Não, não presta. É o que a gente usa. Três em um não presta. Creme de pentear, tratamento intensivo e super condicionador. Eu gosto do cedo. Eu gosto do cedo. Eu gosto do cedo. E agora estamos aqui esperando o Uber, né? Pra levar a gente. As compras estão aqui. E é isso. Vamos aguardar agora. Pessoal, já cheguei aqui em casa. Eu tô aqui limpando o camarão. Gente, vou perguntar a vocês. Vocês costumam tirar isso aqui, ó, do camarão? Essa parte aqui, ó, é suja. Isso aqui, ó, acho que é o cocô do camarão, né? Eu não consigo comer assim, com isso. Então, eu tiro um por um. Mesmo que ele esteja limpo, mas olha quantas que tem aqui. Já tirei muito aqui. Aqui na pia, ó, já limpei muita coisa aqui. Eu não consigo comer com isso aqui. Por que, disseram? Eu não tenho certeza, né? Que isso aqui é o cocô do camarão. Então, eu prefiro tirar do que deixar isso aqui. Aí eu limpo tudo assim, ó. E é rapidinho, ó. Você pega aqui, ó. Aí puxa aqui, ó. Ele vem inteirinho. Aí se tiver mais pra cá. Aí depois ela vai temperar com o limão pépio e o limão normal. É. Aí agora eu já tirei tudo aqui. Vou lavar. Vou passar uma água. Vou pegar um limão. E vou temperar, né? Ó. Tá aqui. Vamos agora lavar. Tem uma aqui. Eu acho que essas coisas assim, do marco, tem que ser bem limpa. Porque... Porque... Tá das bactérias, né? Pra ter o camarão na pépio. Já vi um aqui enorme. Olha aí. Pessoal, já botei aqui, ó. O alho. Agora eu vou... Vamos espremer um limãozinho, né? Pra tirar aquele cheiro. Aí a gente faz assim. Tá bem temperado. Agora eu vou botar esse limão... Agora eu vou botar esse limão... 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 E sal, né? Vamos botar um pouco. Qual o segredo na hora de cozinhar? Não pode deixar cozinhando muito, né? É. Senão ele fica... Senão ele fica duro demais. E como for a hora de cozinhar, vocês vão ver que... O ponto dele, ó. É. Ele ficou assim. Virado. Agora eu vou deixar um pouquinho aí. E a gente vai... Ver os outros ingredientes, né? Então, pessoal. Agora eu vou botar aqui, ó. O azeite. Eu vou pegar lá o... O camarão. Sim. Pra montar isso. Tem muita sal. E aí... Vamos deixar aqui, ó. Cozinhar um pouquinho. Dourar, né? Pode faltar nenhum. Porque é muito caro. Aí ele vai soltar uma água aqui. E depois ele vai... Secar. E a gente vem de volta pra mostrar pra vocês. Pessoal, já tá sequinho, ó. Olha o tamanho desse camarão. Meu Deus do céu. É um absurdo isso, né? Camarão pra caramba, hein? Peraí. A água. Peraí. Pra fazer só que eu vou botar mais um. Vamo... Ah, que massa de tomate, né? Olha que não dá pra nada. É. Eu aviso que eu vou botar um pouquinho de massa de tomate. E um pouquinho de ketchup. Peraí. Peraí. Gente, a gente tá meio enrolado aqui. Porque aqui é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Ó, não precisa de mais creme de leite. E eu acho que tá ótimo assim. Tá pronto o nosso estrogonofe de camarão. Estrogonofe de mini camarão. Estrogonofe de mini camarão. Prova. Agora deixa eu provar. Queimar minha mão. Não precisa de sal. Pra mim não, mas eu acho bom essa batata. É, a gente vai esquentar o arroz. E já tá pronto já. Só falta o arroz mesmo que tá pronto. Só esquentar. E comer esses estrogonofe de mini camarão. Ó lá. Gente, agora vou mostrar pra vocês o meu prato, tá? Olha aqui. Vou virar a câmera. Olha aí, ó. Esse é o estrogonofe de camarão. Que na verdade foi eu que fiz, né? A Marcela falou que ia fazer, mas eu que fiz. Então é isso, pessoal. Agora eu vou comer esse estrogonofe de camarão. Camarãozinho. Minha camarão. Mas tá ótimo. Vamos experimentar aqui, ó. Eu acho que o camarão do mar é mais saudável. É, eu come mais gente morta. Hum? Também eu fiz para as pessoas que já partiram. Mas camarão come gente? É, eu amo. O que é bom que eu gosto? Eu sei que o siri come. Por isso que eu não gosto de comer siri. Eu gosto de comer caranguejo porque ele só come folha. E anda para trás. O siri come gente. Não tem gosto de camarão. Camarão congelado. Não dá para comprar. É. Mas eu te avisei. Mas. Eu nunca vi uma cidade praiana. Mas como você. Que não tem peixaria. Fala que eu fico. Coisando. É que é muito difícil você encontrar um peixaria e. Um local que vende peixe fresco. É. Eu pelo menos só conheço uma peixaria aqui. É virando ali a rua da Lagoa. Do canal. E eu pensei. Que aqui tivesse aquele pessoal que pesca vendendo. Não. Eles vendem para mercado. Vendem para esses lugares. Eu sei. Mas lá no recreio. Eles vendem assim. Uma vez eu procuro a sardinha. Diz que só é em Terói. Sardinha? Uhum. Não tem aqui. Só tinha em Terói. Aí quando vem para cá. Abri o cara. Lembra da Semana Santa? Então aqui. Não deve ser uma cidade de pesca. Ou eles vão para longe. Não tem muito barco de pesca. Tem. Mas eles não vêm nem para cá. Depois eu comecei a ir para eles. Perguntar se em algum lugar. A gente pode comprar diretamente onde. Ah. O peixe que eu mais gosto. Trilha. 58 reais aquilo. É ali no mercado. É só assim. Congelado. Você viu. Como é que estava o peixe. Corvino. Aquilo dali. Já estava ali um topão. Aquele peixe. E eu fiz gelatina de sobremesa. Não vai comer mais não? Ah não. Por que? Estou cheia. Vou ter muito prato. Hum. Mas sabe uma delícia. Isso. Eu ia falar dela. Nem falei mais. Mas é para não falar mesmo. Eu vou falar. Ai de noite. Fala que a gente comprou. Sabe o que ela faz gente? Ai. Estou com uma vontade de comer peixe. Camarão. Isso e aquilo. Ela não come nada. Aí você compra um peixe grande. Ela come uma posta só. Que é a do meio. Fechada. A aberta. Posta fechada só. Acabou. Aí gasta um dinheirão. E não come. Aí camarão. Aí. Largou a metade da comida. Ah. É. De noite. Fala aí. Comprei uma costelinha. Que eu vou te salgar agora. Você vai fazer a janta. Vou. Mas eu vou te salgar agora a costelinha. E vou fazer uma sopa de ervilho. Hum. Sopa de ervilho. Costelinha. Linguiça. Calabresa. E a sopa de ervilho. Hoje não vai ter macarrão na sopa. Porque hoje a sopa é light. Eu vou cortar a costelinha pequenininha. Pra dar um gosto. Agora. A gente vai comer arroz integral. Quem? Eu e você. Muito bom. E macarrão integral. Você comprou macarrão? Ainda? Hum. E o pão integral. E o pão integral. E a farinha de coisa integral. Farinha de aveia integral. E ela também vai comer. Que engraçado. Quando o teu prato. Tô vendo arroz de normal. Porque eu não tive tempo de fazer. Verdade. Mas ela comprou arroz integral. Por quê? Aquele arroz demora pra caramba pra cozinhar. E a gente não pode gastar gás, né? Pra ficar demorando pra caramba. Faltou você comprar pra mim, sabe o quê? Pra fazer com arroz integral. O brócolis. Ai, poxa. Meu Deus. Não posso ter esquecido do brócolis. Ele só tá a 7 reais. É barato até. Porque já veio ele a 15. Aqui tá difícil também comprar salada. Meu Deus do céu. É o fim dos tempos. Gente. Vocês querem vir numa cidade cara? É aqui. Gente, 2 quilos de arroz. Tava 20 e poucos reais. 2 quilos. E olha o que esse negócio aconteceu no Rio Grande do Sul. Ainda não atingiu. Porque eles têm estoque. Né? Ainda dá pra abastecer. Eles estão se aproveitando da situação pra poder vender mais caro. É. Mas, enquanto isso a gente vai aproveitando, né? O arroz de 20 reais. Aproveitando 20 reais de arroz. Tá doido. Nem comprei arroz. Porque não vai ter. Vai ter, mas... Daqui é um tempo. A gente vai começar a exportar. Comprar arroz lá de fora. Enfim. Sei que hoje vai ser sopa de ervilha de noite. Amanhã talvez um... Amanhã não. Amanhã de trabalho. Olha, pessoal. Aqui é uma ótima cidade. Tem tudo. Tudo que você precisar, tem. Mas, é tudo caríssimo. A única coisa que eu não acho caro aqui é roupa. Depende, né? Não, não acho caro. Você tá indo em lojas baratas. Em lojas baratas mesmo. Olha lá. Por ser uma cidade, né? Turística, praiana. Deveria ser mais cara. Mas, eu não acho tão caro assim. É. Agora, a comida... Uber também é barato. Uber é barato. Você vai daqui ao centro. Por sete reais, sete e pouco. E você não ia por menos de quinze. Não, não ia. Outra coisa que eu acho barato. É o quê? É, é bom. Nada mais. É, gente. Acho que acabou mesmo. Aluguel é caro. Aluguel é caríssimo. Comida é cara. Lugar pra você se divertir é caro. Aluguel é caríssimo. É... A noite aqui é tudo caro. É... Restaurante. E fora a comida, alimentação, caríssima também. Luz é muito cara também. Luz é caríssimo. O ônibus aqui é mais caro que no Rio também. Ó, vocês sabem que a gente veio pra cá e não tinha nada, né? Não trouxemos nada. É... Geladeira, micro-ondas, televisão, ar-condicionado. Nada disso a gente tem aqui. Tem. Tem não. A gente trouxe. Só que aí, na casa tem somente geladeira, ventilador e uma televisão. Mais o quê? Só. Só. E o chuveiro. E não... Nem ar-condicionado tem. Não tem nada de panela elétrica. Não tem micro-ondas. A gente não tem máquina de lavar. Não tem nada que puxe luz, assim, pra tá vindo tão alto. E a nossa conta... Não é menos de 300 reais. E a gente passa o dia fora, né, gente? A gente trabalha, sai quatro horas. Chega aqui umas quatro e meia. Que eu não tenho porquê, tá vindo tão alto. Então, o custo de vida aqui é muito alto. É. Chuveiro. É só eu e ela. Então, eu acho que... Mas é alto mesmo. São as taxas daqui, né? Mas o barato mesmo, aquela chuveiro e roupa, e o Belber, também é mais barato. É. Assim, pra gente, não tem nada barato. Né? Porque a gente paga um aluguel caríssimo. Por ficar... Né? Um pouco mais próximo do trabalho. E... Fora assim, né? Mas, assim, é próximo ao trabalho, mas a gente tem que ir de ônibus. É o lugar que a gente achou, né? Que deu pra gente pagar mais ou menos. Mas, o que a gente vai fazer, né, gente? Tem que trabalhar. E tem que morar. E aí, a gente tem que se submeter, né? A não sair muito, não passear, não... São as coisas assim, né? Que são limitadas. Aí, final de semana, se a gente quiser sair, não sai. Porque se não pode... O dinheiro não chega até o final, ó. É assim. Mas... É o jeito, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que há muito tempo a gente não posta, né? Eu não posto vídeo aqui há muito tempo, porque... Tá trabalhando, aí chega em casa cansada também. Aí, tem que ver comida. Para o dia seguinte, fazer uma marmita. Aí, tudo isso cansa, né? Mas, conseguimos fazer esse vídeo aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Quem não foi inscrito, já se inscreva. Deixa like, deixa um comentário aí qualquer. Ah, pessoal, ainda não consegui ir nos Correios, porque... Sempre que eu vou, tá fechado. Então, eu tenho que sair direto do trabalho e passar lá. Por exemplo, hoje eu fui até lá, mas tava fechado. Porque hoje é feriado, né? E... Aí, eu não consegui. Mas, vamos ver se amanhã, né? Dá pra eu passar lá. Pra ver quanto é. Pra abrir a caixa postal. Tá bom? Então, era isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.